Modas Modas por i Que baralham corações Mostro-lo treino rapaz Mostro-lo treino rapaz Ou será que és a barriga Mostro-lo treino que está Mostro-lo treino que está Bem no fundo da barriga Mostro-lo treino rapaz Mostro-lo treino rapaz Ou será que és a barriga Mostro-lo treino que está Vostra o letreiro que está bem no fundo da barriga Vestem-se homens de mulher e mulheres de homem a enganar Não se distinguem sequer e apetece-nos perguntar Será príncipe ou princesa, talvez seja um cavalheiro Para se ter a certeza, para se ter a certeza tem-se o teu treino Vostra o letreiro rapaz, ou será que és de barriga? Vostra o letreiro que está bem no fundo da barriga Vostra o letreiro rapaz, ou será que és de barriga? Vostra o letreiro que está bem no fundo da barriga Vestem-se homens de mulher e mulheres de homem a enganar Não se distinguem sequer e apetece-nos perguntar Será o príncipe ou princesa, talvez seja um cavalheiro Para se ter a certeza, para se ter a certeza tem-se o teu treino Vostra o letreiro rapaz, onde será que és de barriga? Vostra o letreiro que está bem no fundo da barriga Vostra o letreiro rapaz, onde será que és de barriga? Vostra o letreiro que está bem no fundo da barriga Vostra o letreiro que está bem no fundo da barriga